Dentro de casa ela é uma santinha, mas na rua que ela se revela Quer ver ela se soltar, tá cabalhando o copo dela Olha a filha da Cristina se perdendo na favela Tô doidinho pra tacar piroca nela Tô doidinho pra tacar piroca nela Olha a filha da Andréia se perdendo na favela Tô doidinho pra tacar piroca nela Tô doidinho pra tacar piroca nela Dentro de casa ela é uma santinha, mas na rua que ela se revela Quer ver ela se soltar, tá cabalhando o copo dela Olha a filha da Cristina se perdendo na favela Tô doidinho pra tacar piroca nela Tô doidinho pra tacar piroca nela Olha a filha da Andréia se perdendo na favela Tô doidinho pra tacar piroca nela Tô doidinho pra tacar piroca nela Tô doidinho pra tacar piroca nela